Um homem foi vítima de um atropelamento por moto na região sul e precisou ser atendido pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Marcos Antônio de Oliveira Brecht, de 39 anos, precisou ser atendido pelo SEAT após ser atropelado por uma moto, uma Honda Titã 250, conduzida pelo marceneiro Laerte Neves de Araújo. O atropelamento aconteceu aqui na Avenida Guilherme de Almeida, na entrada do União da Vitória. Segundo populares, acidentes por aqui são frequentes devido à falta de iluminação na via. Preste atenção neste poste, apagado também, um dos motivos para o atropelamento. Principalmente a luz aqui de trás agora está apagada, ali da frente ali também, normalmente sempre ela fica apagada, né? Ela está acesa hoje por sorte mesmo. Está sem iluminação aqui, aí o rapaz passou na minha frente e eu não vi, acabei atropelando ele. Machucou um pouco aí também, né? Machuquei, ele machucou e eu também machuquei, caiu da escuridão ainda para ver nada. Estava com um trauma de crânio aí, um trauma, um TCE moderado. Estava bem agitado aí no interior da ambulância, apresentando um ferimento corticontoso em região frontal, aproximadamente uns 5 centímetros. Foi o que causou esse trauma de crânio nele e tivemos que contê-lo no interior da ambulância para estabilizá-lo. Foi encaminhado para o hospital? Sim, foi encaminhado a um hospital terciário, hospital evangélico aí, para ser feito tomografias e ficar em observação. E o condutor da motocicleta também foi atendido por vocês, né? Sim, ele foi atendido por nós, estava com apenas escoriações pelo corpo, resolvou ficar no local para fazer o boletim de ocorrência aí. Aí, mais um acidente registrado na cidade de Londrina. Felizmente, nenhuma das vítimas com ferimentos graves.